Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Olá! Bom pessoal, hoje eu não vou me apresentar aqui pra vocês como eu sempre me apresento, porque recentemente eu tive uma crise de sinusite e a minha voz tá bem ruim. Eu acho que vocês já perceberam, né? Mas eu espero que vocês não se importem tanto com isso. E no vídeo de hoje, sem muita enrolação, eu vou mostrar aqui pra vocês quem são os 10 personagens mais fortes do Genshin, de acordo com a Lori. Quem será que vai estar nesse top 10? Bárbara? Toma? Sayu? Nilou? É isso que você vai descobrir aqui hoje, mas antes, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o teu like, porque isso é muito importante, e também não se esquece de ativar as notificações, beleza? E bora pro vídeo. E alguns avisos importantes aqui, antes da gente entrar no top 10 em si. Primeiro, essa tier list, esse top 10, ele é baseado na minha opinião e na minha experiência com a Lori do jogo. Segundo, eu só vou considerar aqui os personagens que são jogáveis, então não vai ter lá Senhora, não vai ter, sei lá, Pierro, não vou considerar esses outros personagens da Lori, tá? Terceiro, eu vou considerar todos os personagens em seu auge e sob as mesmas condições. Então vai ter todo mundo ali igual e todo mundo no ápice do seu poder, digamos assim. E quarto e último, eu não vou colocar o viajante aqui, porque ele é o protagonista e acho que não faz muito sentido. E agora sim, vamos para o top 10. Então já estamos aqui no tier make, né? Que é onde geralmente o pessoal faz as suas tier lists, e vamos começar isso aqui colocando logo o personagem que ocupa a décima posição, que é ele o, deixa eu encontrar ele aqui ó, Alberto, vulgo Bebedo, como muitos conhecem ou falam. E por que o Albedo está ocupando a décima posição? Porque ele é um homúnculo que foi criado e treinado por simplesmente uma das alquimistas mais insanas de Teivate, que é a Renedonti, vulgo Gold. A pessoa que criou os monstros do abismo, alguns, né? Como o Durin, então a bicha é braba mesmo. E o Albedo foi criado por ela, e também treinado por ela. É até por isso que ele domina a arte de Kemia, que é uma técnica de alquimia lá do povo de Caneira. E então é isso, o cara foi criado e treinado pela essa alquimista Teivate aí. Ele domina uma arte, uma técnica de alquimia muito poderosa, e também o Albedo é um cara muito inteligente, né? É até por isso que eu deixo ele aqui na décima posição, mas eu até acho que futuramente ele pode subir aqui alguns degraus, porque, pô, eu acho que a gente não viu tudo, assim, sobre o Albedo ainda. Mas eu só estou considerando aqui o que a gente sabe, o que a gente conhece da Lore, né? Então vamos ficar aqui com um pé no chão. Ok, então temos o Albedo na décima posição, e na nona posição nós temos ela, a cheirosíssima Shen Hei, amada aí por muitos, e por que Shen Hei na nona posição? Simples, porque ela é uma discípula da retentora das nuvens, que é um adepte, ela é considerada como uma mestre, né? Uma mestra nas artes adeptais, já foi treinada por inúmeros adeptos, é adeptos, na verdade, na verdade é adepte, que é o plural, mas ela já domina muito bem essas técnicas dos adeptes, foi treinada por vários, e ela também, mano, quando era criança, ela matou simplesmente uma cíli das trevas. Então, Shen Hei é braba demais. E tem outra coisa também, por mais que ela não seja um adeptos, ela vive praticamente como um, ela come o que os adeptes comem, então, cara, ela vive praticamente uma vida ali de criaturas místicas. E a Shen Hei, como vocês já viram também na história, no capítulo de Interlude de Liyue, ela é muito braba assim, e é digna de estar aí na posição de número 9. E na oitava posição, nós temos a Ganyu, e eu sei que aqui já vai rolar uma treta, porque algumas pessoas acham que a Shen Hei é mais forte do que a Ganyu, mas eu acho que a questão da Ganyu é mais interpretação. Na minha opinião, ela é, sim, mais forte do que a Shen Hei. Eu sei que a gente não viu muita coisa dela na história, em prática, né? Ela lutando e tal, mas, tipo, por que eu acho que a Ganyu é mais forte que a Shen Hei? Por duas coisas, praticamente. Primeiro, porque ela é uma sobrevivente da Guerra dos Arcontes, isso não é pouca coisa, tá? A Guerra dos Arcontes foi, tipo, um confronto absurdo que aconteceu em Teivatin, e também tem o fato de que ela é meio adeptos. Então, ela não é um ser humano comum. E são esses dois fatores, praticamente, que me faz acreditar que a Ganyu é mais forte do que a Shen Hei. Também tem o fato de que ela é discípula da Retentora, da mesma forma que a Shen Hei, tá? E, assim, a gente já viu que ela treinou um pouco com o Xiao, né? Acho que foi na quest dela, então pode ser que ela já treinou com os outros adeptos também. Então, é isso. Ganyu na oitava posição. E na sétima posição, tá ela. E ai, Miku, sei que isso aqui também vai rolar treta. Paseira, tu tá colocando a Miku, macho. Na sétima posição, tá maluco? A gente, a Miku é fraca demais. Eu não acho que a Miku seja tão fraca assim. Vejam que a Miku é uma Yokai. Então, ela é uma criatura mística de Inazuma, né? Ela é uma Kitsune. E, na quest dela, falaram que ela é uma das Yokai mais poderosas que existe. E ainda tem o fato de que ela é um familiar, né? Ela é um familiar de um arconte. Ou seja, ela é uma criatura que tem uma forte conexão com o arconte, que no caso é a Hayden Ei. Então, a Miku não acha que ela é muito fraca não, viu? Entra no mesmo caso da Ganyu. A gente não viu muita coisa dela. É mais uma questão de interpretação. Ela é uma Yokai, é considerada uma das mais poderosas que existe. Ela é uma familiar de arconte. A Miku deve ser muito braba. E fora que ela também é muito inteligente. Eu esqueci de falar isso. É uma pessoa muito perspicaz e inteligente. E experiente também. Porque, ó, velhíssima ela. A Miku é da época que a Makoto, a irmã gêmea da Hayden Ei, tava viva, né? Então, é isso. Sendo assim, na sétima posição temos a Miku. E na sexta posição está o menino Karamujo. Relembrando aqui, né? Reafirmando que eu tô considerando tudo aqui no auge, tá? Eu não tô considerando o presente. Se fosse considerar o presente, eu acho que a Shinrei é mais forte do que a Ganyu hoje. Mas eu tô considerando todo mundo no seu ápice. E aqui, no caso do menino Vanderlei, estou considerando a persona Scaramucci. Então, na época ali que ele tava com os Fatui, tudo mais. E por que Scaramucci na sexta posição? Simples. Ele é uma marionete que foi criada com a tecnologia de caneirinha pela Arconte Electro. Meu pai do céu. Fora que também o cara já recebeu vários aprimoramentos, né? Quando tava ali no seu ápice. Vários aprimoramentos pelo Dottori. Dottori mexeu muito no Scaramucci. Destravou o poder dele lá que tava travado. O Scaramucci também fez, mano, umas excursões aí no abismo. O cara tomava chibata, voltava. O Dottori melhorava ele e ele ia pro abismo de novo. O Scaramucci não é pouca coisa, não. Então, eu acho que o Scaramucci é assim. Digno de estar aqui na sexta posição. E também tem aquela questão, né? Ele era considerado o sexto dos onze mensageiros Fatui. É isso aí. E na quinta posição, tá ele. O menino Xiao. O Yaksha mais bravo aí de Teyvat. Então, Xiao na quinta posição. Tem muito de falar, vocês já conhecem. Ele é um adeptos. Ser místico de Liyue. Ele é um Yaksha. Um adepto de elite. Ele era um dos cinco mais poderosos Yakshas. Ele é um... É o único dos cinco mais poderosos. É o único que sobreviveu. A treta lá do negócio lá com o miasma dos Arcontes e tal. E o cara luta contra os demônios até hoje. Então, o bicho é Shibater. O Sim, Xiao. Tem nem muito o que falar. A quarta posição, pessoal. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu vou colocar o vento aqui por enquanto, tá? E por que vento em quarto lugar? Porque o cara, no seu auge, ele conseguia varrer montanhas, né? E também porque o vento é um sobrevivente da guerra dos Arcontes. Também tem o fato de que ele se tornou um Arconte. Pô, sobreviver a guerra. Mas assim, vento no auge era muito poderoso, sim. E agora deixa eu explicar por que eu tô em dúvida nessa posição aqui. Porque, pô, eu não sei quem eu colocaria. A Nahida ou o vento na quarta posição. Ou o vento em terceiro, a Nahida em quarto. Ou a Nahida em terceiro e o vento em quarto. Por quê? Porque, se for pra considerar a Nahida no auge como sendo a Rukadevata. Aí eu acho que, realmente, a Nahida ficaria em terceiro lugar. Vocês sabem que a Nahida é a Rukadevata, só que em um novo Sansara, né? Então, considerando dessa forma, eu acho que deixaria aqui a Nahida em terceiro lugar. Porque a Rukadevata era uma deusa muito experiente, relacionada à vida. E também uma deusa ali que tinha conexão com a Himisul. Que é simplesmente uma das árvores mais importantes de Teivati. Então, considerando a Nahida no auge como sendo a Rukadevata. Terceiro lugar. Agora, se fosse pra considerar a Nahida como sendo ali uma pessoa, um ser diferente da Rukadevata. Eu acho que eu deixaria ela na quarta posição. Porque ela ficou um bom tempo ali presa no santuário de Surastana. Fez muita coisa. Ela realmente via ali o povo de Sumero através da Katerine. Mas, pô, não foi muita coisa não. Mas isso não a rebaixaria a, tipo, quinto lugar. Porque ela ainda continua sendo uma Arconte. E a deusa da Sabedoria. E uma deusa com conexão com a Himisul também. Então, ainda deixaria ela no quarto lugar, tá? Então, é isso, tá? Vou deixar aqui em aberto. E vamos pro segundo lugar agora. Que é a Hayden Shogun. Sei que também isso vai rolar treta, né? Deixa eu botar logo o outro. Primeiro lugar, o Zong Lee. Esses dois aqui, eu sei que vai rolar treta. Tem gente que acha que é isso aqui, né? Mas eu acho que é isso. Os dois Arcontes, eles são muito poderosos. Os dois são sobreviventes da guerra também. A Hayden, absurda. Uma divindade voltada pra guerra mesmo, né? Era ela quem assumiu o posto da Makoto. Quando tinha que ir pros confrontos e tal. Ela tem uma técnica insana. A Muzono Heitotachi. Que simplesmente matou um deus. E partiu uma ilha ao meio. Cara, até hoje eu ainda fico assustado com essa técnica. Mas, a Hayden é muito forte. Só que o Zong Lee também é muito forte, né? Conseguiu criar uma floresta. Um de cheiro de montanha. Só com as suas lanças. O cara enfrentou várias criaturas e deuses. E derrotou, né? Vários deuses e criaturas. Como o Baikyu, o Ozial. O deus que aprisionava o Xiao. O Xi também. O Zong Lee, então, não é fraco, não. E, sendo assim, por que a diferença? Por que eu deixaria o Zong Lee no primeiro e não a Hayden? Simples. Porque o Zong Lee é o deus que representa a China. E isso é muita coisa. Tem algumas pessoas que acham... Ah, às vezes isso é besteira. Não, não é besteira, gente. Você rebaixar a China... Os caras ficam muito bolados. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve um evento aí no Hongkai. Que é outro jogo da OEVS. Onde foi um evento aqui no global. O servidor global. Onde eles pegaram uma furrua. E colocaram ela com um vestido de coelhinha. O pessoal da China ficou com muita raiva disso. Tanto que... Acho que foi por causa disso que quase que invadiram a OEVS. Para matar um dos donos. É. O negócio é sério. Ah, Zera. Mas esse exemplo aí da coelhinha não tem nada a ver. Então, o Zhongli, quando ele lançou... O pessoal não achou ele forte o suficiente da China. Receberam muito hate a OEVS por causa disso. E aí o que é que eles fizeram? Buffaram o Zhongli e anunciaram. Pô, ó. A gente tá buffando o Zhongli aqui, tá? Ele tá mais forte. E aí o povo se acalmou. Mano, a treta foi tão grande no lançamento do Zhongli. O pessoal achando que ele tava fraco. Que até ficaram ligando pra OEVS. Ou não sei o que. Então, assim... Pelo Zhongli representar a China, eu não acho que ele seria mais fraco que a Hayden, não. E até acho que esse vai ser o top mesmo, sabe? Que é China e Japão. O OEVS ama o Japão também, né? Anime e tal. Essa cultura, ela curte pra caramba. Talvez esse seja o top mesmo. Eu não sei. Tá? Temos que ver aí no futuro. Murata, Tsaritsa. Pra ver como é que vai ficar esse... Esse top aí dos mais fortes. Então, é isso, tá? Acho que fica assim. Primeiro lugar, Zhongli. Segundo lugar, Hayden Shogun. Terceiro lugar, Nahida. Aí, é aquilo, né? Mas quarto lugar, Venti. Shial em quinto. Skaramute em sexto. Miku em sétimo. Ganyu em oitavo. Shihen em nono. E Albedo em décimo lugar. Bom, o último top 10 que eu fiz, eu acho que foi na 2.7. Agora a gente já tá na 3.4, né? Não foram tantos personagens assim que entraram aqui, não. Só o Skaramute e a Nahida. E eu acho que antes eu colocava o Tartaglia aqui, né? Mas, considerando esses dois aqui, eu acho que ele não se encaixaria, não. Mas, assim, é isso. Não mudou muita coisa. Queria saber se vocês gostariam de ver um top 10 dos humanos mais poderosos. Aí, realmente, seria muito mais complicado. Porque, realmente, tem muito humano chibateiro aqui de Loki e Eula. Então, não sei se vocês querem ver, mas, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, tá? A sua opinião. E é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não se esquece de margar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. De ativar as notificações. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho